Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, pessoal, vambora falar sobre o Cabuloso, vambora falar sobre o maior de Minas O Cruzeiro e o Atlético Mineiro, que equiparam orçamentos e fazem o primeiro clássico em nova era das safes O Clube Celeste, que é o maior de Minas, aumenta o poder de investimento com o Pedro Lourenço E se aproxima da folha salarial do Atlético, que também precisou alterar o orçamento pra manter a ambição esportiva Foi só o Cruzeiro engatar o Money que o Atlético tremeu na base Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe nos comentários a opinião, porque, amigos pessoais de longa data, os empresários Pedro Lourenço e Rubens Menin Estarão pela primeira vez em lados opostos Neste sábado, Cruzeiro e Atlético Mineiro, comandados pela dupla, se enfrentarão no Mineirão Às 21h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma nova fase vivida pelas safes Rubens Menin, ao lado de outros empresários, faz parte da administração atleticana desde 2020 Mas foi no ano passado que oficialmente se tornou um dos acionistas do clube Ao concretizar a compra do clube à empresa Desde então, o Atlético disputou 5 clássicos com 3 vitórias e 2 derrotas Mas, do outro lado, o comando do clube ainda não era de Pedro Lourenço O empresário do ramo supermercadista concretizou a compra da safa do Cruzeiro no final de abril deste ano Adquirindo os 90% das ações que pertenciam à empresa de Ronaldo Fenômeno Em menos de 4 meses, promoveu uma mudança estrutural Que fez o clube se aproximar do orçamento do rival Que tem brigado nas cabeças durante os últimos anos, mas também passou por alteração recente O orçamento do Cruzeiro sofreu uma mudança brusca em meia temporada Justamente por conta da negociação da SAF Pedrinho assumiu o controle do futebol cruzeiro E realizou um aporte emergencial visando contratações e aumento da folha salarial Com a antiga gestão, os gastos mensais do futebol profissional estavam em torno de 12 milhões Depois da janela do meio do ano, o valor saltou para 17 milhões Mas volta para a casa dos 15 milhões em meia saída de jogadores Que estavam fora dos planos da diretoria e do técnico Seabra Além de aumentar os gastos recorrentes, a nova SAF também investiu pesado na aquisição de direitos econômicos Foram mais de 180 milhões gastos para a contratação de 7 jogadores Visando aumentar o patamar técnico da equipe para brigar pelo título da Sul-Americana e por G6 do Brasileirão São os novos objetivos do clube para a temporada Com o departamento de futebol encabeçado pelo Alexandre Matos e Pedro Júnior, que é o vice-presidente As metas audaciosas também estão com o Atlético, mas desde o início do ano Pensando no aspecto financeiro envolvendo premiações A gestão de Benin também traçou o G6 do Campeonato Brasileiro como objetivo Além das oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores Esportivamente claro, o clube entende que é possível brigar por títulos neste momento E há um distanciamento de 15 pontos para o líder Botafogo Mas o time está nas quartas de final da Copa do Brasil E nas oitavas da Libertadores, pensando nessas disputas O planejamento financeiro acabou alterado com o andamento da temporada O Atlético iniciou a temporada com a projeção de gastar 215 milhões com folha e elenco profissional E o número considerado toda a operação do futebol Salários em carteira, direitos de imagem e outros encargos E com uma janela intensa no meio do ano e a chegada de Davis Esse valor foi alterado para 230 milhões, que é cerca de 20 milhões por mês A intenção que siga desta forma Para isso, o departamento de futebol fechou o elenco A respeito da chegada de jogadores e isso da possibilidade de saídas para diminuir a folha Neste momento, Cruzeiro e Atlético brigam na mesma faixa de tabela do Campeonato Brasileiro Mas o clube Celeste está melhor inserido no G6 e brigando por vaga no G4 com 35 pontos O Atlético tem 7 a menos em nono E precisaria de pelo menos mais 3 rodadas para ingressar no grupo de Clássica Assal-Libertadores 2025 Ambos contam com jogos a menos por conta de adequações no calendário E em funções das enchentes no Rio Grande do Sul Enquanto há 3 times do G6 com 21 jogos Botafogo, Palmeiras e São Paulo O Cruzeiro entrou em campo 20 vezes e o Atlético jogou 19, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau, tchau Fui, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau